Vamos lá, atualização a respeito da semana passada. Então, pra quem acompanhou a live na semana passada, nós falamos sobre aquele caso gravíssimo de trabalho análogo à escravidão no Sul, né? E nós vimos também aquele vídeo que eu nem consegui comentar sobre o cara falando que os baianos só ficam na praia tocando tambor. E aqui nós temos a cereja do bolo, tá, gente? Essa aqui também, se você acabou de comer, desculpa. Vereador é criticado após dizer em tribuna que baianos só vivem na praia tocando tambor. Sandro Fantinel causou revolta com o discurso preconceituoso ao comentar casos de trabalhadores resgatados em condições escravas. Vamos ver o vídeo? Agora o patrão vai ter que pagar a empregada pra fazer limpeza todo dia pros bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas pra não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palco. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, pra vocês não se incomodar novamente. Atualização a respeito desse caso. Sandro Fantinel, esse cara, cita entre aspas, lapso mental. Ministério Público cobra a indenização do vereador por falas contra baianos. Caio Possati no Estadão. Ministério Público Federal entrou na justiça nessa quinta-feira, dia 2, contra o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, pelas declarações discriminatórias que o parlamentar deu sobre as pessoas do Estado da Bahia. Na última terça-feira, o órgão defende que o político pague uma indenização de no mínimo R$ 250 mil limpo e higienizado por danos morais coletivos pelas falas. Também nessa quinta, o plenário da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul acolheu por unanimidade quatro denúncias de quebra de decoro parlamentar e Fantinel será notificado sobre a abertura do processo de cassação do seu mandato, que deve ser concluído no prazo de 90 dias. Nas redes sociais, o político afirmou estar arrependido e atribui fala discriminatória a um lapso mental. Então eu estou fazendo uma nota aqui para todo mundo saber o que o vereador Fantinel hoje pensa, tá? E registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos os norte e nordeste do país. É um momento de lapso mental proferir palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do norte e nordeste. Se alguém cometeu um erro, fui eu que cometi. Eu estou extremamente arrependido, eu peço perdão pelo que eu fiz, não estou aqui tentando resolver nada, estou dizendo que eu estou arrependido, que se eu pudesse voltar atrás eu não faria mais e não vou fazer nunca mais. Me perdoem todos aqueles que se sentiram ofendidos. Lapso mental é uma atualização da grande fala foi mal, eu estava doidão. Lapso mental. Espera aí que tem uma furadeira. Fura, vai, fura essa parede. Vai. Vocês não estão ouvindo, mas eu estou, então... Isso, obrigado. Durante uma sessão na Câmara, nessa semana, ao comentar sobre os casos dos trabalhadores, etc. Tá, isso aqui eu não vou comentar de novo porque na outra live a gente já falou. Né? Está sendo processado pelo Ministério Público Federal pelas falas. Aí aqui uma citação da fala. Sobre as declarações, o Ministério Público classificou o discurso como preconceituoso, odioso, caráter xenofóbico e discriminatório. Abre aspas. Além de agredir os escravizados, o réu menosprezou e discriminou o povo e a cultura da Bahia, ao dar a entender que os baianos não são trabalhadores nem corretos, nem limpos e nem organizados. O Ministério Público também interpretou que Fantiné ofendeu os órgãos de fiscalização da União ao afirmar, no mesmo discurso, que existem funcionários que têm a intenção de trabalhar 10, 15 e 20 dias e receber o equivalente a 60, alegando que nem todas as situações podem ser enquadradas como escravidão. O Ministério Público aponta que o político ignorou o fato de mais de 200 trabalhadores terem sido encontrados em um alojamento onde eram mantidos em condições degradantes e que tratou a situação como normal. De acordo com as denúncias, os homens eram submetidos a uma rotina de violência física, jornadas de trabalho extenuantes, consumo de alimentos vencidos e salários atrasados. Sandro Fantinéu foi expulso do Patriota, que era o partido dele, e está sendo investigado pelo Ministério Público e também pela polícia. Para o Estadão, ele disse que errou, mas afirmou também que foi mal interpretado. Ah, ele foi mal interpretado. Vocês tiraram de contexto o que ele falou. A maneira como seu discurso foi divulgado fez parte de um trabalho de oposição da esquerda. É, é deepfake. Nessa quinta-feira, o vereador publicou nas suas redes sociais um vídeo dizendo que as declarações foram ditas em um momento de lapso mental. Não, então peraí. Peraí. Você foi mal interpretado? Faz parte de um discurso de oposição da esquerda? Ou foi um lapso mental? Uma das três coisas você tem que escolher, tá? Eu sugiro, Sandro, você pegar uma desculpa esfarrapada e ficar só com essa desculpa, tá? Vai pegar menos mal pra você. Claro que você já perdeu seu partido, já vai perder seu mandato, vai tomar uma multa de 250 mil limpo e higienizado. Eu sei que você já se fudeu. Então, você conseguir se fuder mais, você vai ter que lutar pra isso. Mas eu acho que você tá conseguindo, tá? Eu acho que você tá fazendo... Tá foda, gente, ó. Tá complicado aqui a furadeira. E tá assim desde as nove da manhã. Ele pode perder a esposa, é. A esposa pode levar o cachorro embora. Ele pode ficar broxa, o encravada, Joanete, ficar calvo. Olha isso, gente. Ele afirmou ter apreço pelo povo baiano e todos do norte e nordeste do país. Gente, em que momento o norte foi citado? O cara se sentiu na necessidade de falar, de mencionar o norte, sendo que o norte não estava no assunto. Ou seja, o cara conseguiu ser racista até na desculpa dele. Ele se entregou total. Ninguém falou do norte, velho. Os caras lá de cima, né? Gente, vocês sabiam disso, né? Quando vocês comentaram. Ele disse que o filho, a esposa e os pais estão ofendidos por meio de mensagens e revelou que a mulher cogita terminar o casamento. Eu não tinha lido isso, tá? Eu não tinha lido até o final. Vocês sabiam disso já. Vocês sabiam que a esposa do cara queria deixar ele, né? Eu falei que não dava pra ficar pior e eu nem sabia disso. Que testreza. Eu não ficaria surpreso se aparecesse mais uma notícia falando que ele realmente está com o encravada. Dom de Apolo, né? Dom de Apolo. Ele conseguiu agilizar o divórcio, é. O cara foi de Campari e Breja. Livramento é o nome disso, com certeza. É, ex-vereador é visto comprando minoxidil e ciales na farmácia, né?